Opa! Bom dia! Bom dia, meu povo! Bom dia, meus amigos e bom dia, minhas amigas, inscritos e visitantes no canal, hein? O canal Zé na Estrada, com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala. Beleza, meu povo? Hoje estamos aqui no município, na cidade de Maria da Fé, tá? Maria da Fé. E nós vamos fazer um vídeo aqui mostrando um pouco do centro, né? E tentar contar um pouquinho da história, assim, de Maria da Fé. Eu espero que vocês gostem e se vocês gostarem, voltem, divulguem, compartilhem com seus amigos, com seus familiares, tá? Nós vamos aqui ter que virar o caminhão, vamos manobrar aqui e voltar, porque se eu descer, na esquina lá embaixo eu não dou conta de fazer, tá bom? Vai me esfregar o para-chó no chão, vai dar problema. Aí, então, a gente... vamos virar aqui e manobrar o caminhão. Beleza, meu povo? É isso aí, hein? Complicado aqui, viu? É complicado essas cidades mineiras, né? Porque a gente não tem espaço suficiente para trabalhar com um caminhão dentro de uma cidade dessa. Mas aí, olha pra ver, a gente tem que abrir a curva, tem que prestar atenção para não esfregar o pneu no meio fio, porque se esfregar o pneu ali, se subir, a gente vê muitos caminhões subindo pneu no meio fio, hein? Nas cidades pequenas, a gente vê. Só que, com certeza, não é dono, né? Não tem pneu para saber, porque não sabe o quanto que custa o pneu para subir aí. Então, tem que manobrar, vamos direitinho, com calma, que vai dar tudo certo. Beleza, meu povo? Então tá joia. Pessoal, Maria da Fé é um município brasileiro, né? Do estado de Minas Gerais, né? A população estimada, em 2013, era de 14 mil habitantes. É uma média de 14 mil habitantes. Lá em 2013, né? Então, mudou um pouco. A cidade é conhecida como a cidade mais fria do estado de Minas Gerais. Mais fria. Não tem condição. Ela é muito fria. No inverno, as temperaturas mínimas podem descer abaixo de zero, facilmente. Tranquilo, tá? Eu já pernoitei em Maria da Fé. Eu sei o que é pernoitar aqui nessa cidade. Mesmo no verão, né? Em época quente, a gente passou um frio danado aqui de madrugada, tá bom? Quando dormimos por aqui. Beleza? Aí vamos indo com muita calma, rodando aqui nessas cidades, nessas ruas de Paralelepípedo, né? Paralelepípedo. Tá joia? É muito paralepípedo que tem nessas cidades de Minas Gerais, tá? Beleza. O município tá localizado em plena Serra da Mantiqueira, bem próximo à Estância Paulista aqui de Campos do Jordão, tá? E as mineiras chamadas Serpito das Águas. O turismo ainda é meio devagar, ainda meio incipiente, né? Mas existe possibilidade de turismo rural, com passeio a cavalo, comida no fogão de lenha e tudo mais, né? Puxa vida! Que beleza, viu? A igreja matriz da cidade é a igreja de Nossa Senhora de Lourdes, né? Ela possui murais de Pietro Gentili, um pintor italiano, que também possui obras em Americana, no estado de São Paulo, em Mariana, em Minas Gerais. Tá joia, meu povo? É! Tá pensando o quê, hein? Tá fraca, não. As cidades também possuem um centro cultural, onde estão disponíveis informações históricas e turísticas sobre o município. E também tem a Casa do Artesão, né? Que é um espaço criado pra exposição de trabalhos de artesanatos da cidade. Tá joia? Na praça... Tem uma praça, né? Que chama Praça Getúlio Vargas. Estão as das mais antigas oliveiras. Eu acredito que seja essa aí, tá? Olha aí, tá vendo a estação do trem, quando existia a linha do trem. Aqui era a estação. Tá vendo que belezinha? Muito bem arrumadinha, né? É! E... Então aí dá fé, né? Ela tem uma fazenda experimental de pesquisa agropecuária, né? É a Epamigna. E a principal produtora, principal produtora de mudas de oliveira do Brasil, que deu origem a diversas variedades de oliveiras, genuinamente brasileiras. O que ocorreu a primeira extração do azeite extra virgem no Brasil, no ano de 2008. Tá? Beleza, meu povo? É isso aí, hein? A gente tem que ver, né? Pensar assim, né? Maria da Fé localiza na região sul de Minas Gerais. Na Serra da Mantiqueira, acima de mil metros de altitude. Uma região caracterizada pela predominância de morros, muitos fortes. A sede do município, ela está a mil duzentos e cinquenta e oito metros de altitude. E o ponto culminante da cidade é o Pico da Bandeira, a mil seiscentos e oitenta e três metros. Pessoal, olha essas casinhas aqui. É tudo pra vender artesanato, azeite, tudo, tudo da região, tá bom? Pra agradar o turista. Olha pra você ver essas casinhas, que beleza. É muito gostoso. É gostoso, é tranquilo mesmo. Tranquilo por demais. Beleza? É, que que é isso, hein? É... Lá desse Pico da Bandeira que eu falei, pode alistar toda a cidade. E também algumas cidades vizinhas, como por exemplo, pode visitar São José do Alegre, Pedralva ou Itajubá. E de lá também pode-se ver o Pico dos Marins, o Laboratório Nacional de Astrofísica em Brasópolis e a própria Serra da Mantiqueira, com uma vista maravilhosa, viu? Muito bonito mesmo. Tá joia? Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo, né? É, espero que vocês estão gostando e espero que voltem sempre. Beleza, meu povo? É isso aí, hein? Estamos chegando já na nossa entrega aqui. Mas tem um caminhão ali e eu tenho enrolado, hein? Esse mercadinho vai me enrolar ao meio de campo hoje. Tem um caminhão lá em cima e outro caminhão aqui. Não vai dar. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui, hein? Tá bom? É... O relevo do município, né? É montanhoso, né? 80 áreas... 88% da área do município é constituído chamado Mares de Morros, tipo da região. O restante, 10% plano alto, um do lado, tan, tan, tan... 2% do relevo plano. E tendo ideia, né, que em Maria da Fé, as formações rochosas são de rochas sedimentares formadas por areia, argila, calcário e aremito, tá? E por rochas magmáticas, principalmente granitos. Além de comporem a paisagem, as rochas são utilizadas para calçar as ruas, revestir as casas e modelar as peças de artesanato e decoração. Beleza, meu povo? Essa é uma pequena história de Maria da Fé, né? É uma pequena história dessa cidade que muito agrada o seu visitante, que muito faz bem. Ó, o Lica vai entregar a nota ali, vamos ver o que vai dar. É, e eu vou ter que manobrar lá em cima, encostar atrás desse caminhão aí, viu? Esse é o Lica, parceiro da gente que trabalha junto, né? Foi levar a nota fiscal ali, vai pra vocês ver. Ó, gente, por fim, vamos falar um pouquinho do clima, né? Já que é a cidade mais fria da região. O clima de Maria da Fé é classificado como tropical de altitude, pela classificação de Kalpen. A máxima absoluta foi de 32 graus no dia 31 de 12 de 2007. E a mínima absoluta foi de menos 8,4 graus no dia 21 de 7 de 1981. Sendo, inclusive, a mais baixa temperatura registrada pelo IMET na região sudeste. Beleza? Tô falando pra vocês que é frio. Vocês já pensaram? Menos 8,4 graus? Que que é isso, gente? Nossa, pérdida. Bom, enfim, beleza. Vamos virar aqui, né? Manoavra, né? Parar atrás daquele caminhão lá. Caminhão de carne, né? Tem prioridade, caminhão de carne. Vamos parar atrás dele e aguardar a vontade, né? Desses conferentes. A vontade desse povo, né? Pra gente fazer a nossa entrega. Não vamos nos estressar. Vamos com calma. É a última entrega nossa. Opa, uma hora que a gente descarregar, a gente vai embora. Beleza, meu povo? Então é isso aí. Eu gostaria muito de agradecer você que me acompanhou nesse vídeo, tá? Gostaria muito de pedir pra você que, se não for inscrito, se inscreva no canal aí, viu? Ative o sino pra receber as minhas notificações. E nunca esqueça de deixar o seu like pra gente aí. Tá bom, meu povo? Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer do fundo do meu coração, tá? Tudo de bom e de belo, gente. Que Deus abençoe abundantemente você e sua família. Tá joia? Que Deus faça presença no seu dia a dia. Tá joia? Então, beleza, meu povo. Aqui. Como eu termino meus vídeos, espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história de Maria da Fé. Deixe seus comentários. Como eu termino meus vídeos, tudo de bom, tudo de belo. E que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, pessoal. Bora lá! Tchau!